Emerson Rodrigues, Zizi, tá fabricando a vacina já? Sim, já tenho pra vender. Ah é? Quanto? Já tem? Tá R$7,90 na minha mão. R$7,90? Sim. São duas doses ou uma só? Uma só, vai ficar. É o Norton Antivirus Coronavac. É um pendrive que você enfia no cu. Eu tenho da Índia lá, mas tem uma velha índia que morre perto de casa, tá fabricando. Ah é? Qual é o nome dela? A Índia Balaya no meu. Índia o quê? Balaya. Não, Índia o quê? É, Balaya. Você sabe a minha avó imitar, hein? A Índia é Balaya. O nome já foi o achado, deixa eu ficar no nome do Balaya. Sabe o que me assusta? Que deve ser verdade. Não, não, a Índia é Balaya. A Balaya, a Balaya. Aquele troço, aquela vende, pega as reservas medicinais, faz tudo lá e vende pra turma. Ah, o pai, o pai, antes de morrer, tomou os troços dela. Outro dia eu tava assistindo, a famosaíssima Balaya. A Balaya? É, eu tava assistindo o Jaço, aí ela entrou na Hora da Venenosa pra anunciar, ela tá anunciando a dela, então o produto dela tá fechando. Como é que ela fala? Aí a Cecília vem e fala, olha, Balaya, produtos Balaya. Produtos Balaya. E aí canta a musiquinha, Balaya. E a Balaya, pra curar da Covid. A hora da música é a melhor. Porque a gente não sabe, fica. Não sabe. É, você fica só aqui, ó. Finge aí. Na Tucli. Na Tucli. Aí o dia. Na Tucli, é bom pra você. Pra mim, outro dia. Na Tucli, na Tucli, na Tucli. Você não sabe. Não, não. Cara, eu vou falar. Fala naquela cobra lá. Eu tenho que me segurar naquelas comercials que as pessoas aparecem falando produto, assim, sabe? Quando eu tô lá, eu não vou falar, óbvio. Eu tinha o dente todo, caralho. Podre. Boca fedendo a lixo. Para, vagabundo. E aí volta. Quero ver se é um maraquimense que tem que perguntar. Não, eu vou rir. Eu vou falar. O dente todo, caralho. Não dá pra prestar atenção nos depoimentos. Obrigado, senhor. Obrigado por ter o pastor. Eu tô começando. Obrigado por ter as oportunidades. Tô começando a ficar convencido que realmente o povo ama a gente. Os três dias que a gente foi lá, ó, a audiência subiu muito. É, velho. Olha aí, né? É, velho.